O que a gente vai fazer hoje? Vamos no mundo animal! No mundo animal, gente! Um restaurante sensacional que a gente tem aqui em Campinas. Olha o tamanho e olha os detalhes disso. É claro que ainda não está aberto por um todo, né? Mas, gente, vou mostrar para vocês. Aqui é o Espaço Kids. Um batatão daqueles maravilhosos. Olha que legal, gente. Tem a caixa surpresa do mundo animal. Olha, batatinha, lanche. Vai segurar o lanche aqui. Olha o que você vai fazer. Olha o tamanho disso. Ai, você vai me olhar o meu deus! Olha o cupido. Guarda, olha o capido. É! Com. E é isso, gente Experiência de um dia incrível No mundo animal Espero que vocês tenham gostado Venha para o animal Olhe para o lado Troque um sorriso Convide o vizinho Para dançar Venha para o animal Comemore o amor Comemore com a família Dança agora essa canção Deixe transbordar a emoção Faça uma roda Pule num pé só A batida é conhecida É o do mundo do seu coração Venha para o animal 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 Venha para o animal